MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias Prostituição Infantil Toma conta de ruas de Moçamides E o Mano G. Catepemboa comenta Movimento de União Nacional Promete marcar a diferença na política angolana Falamos do MUNI Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você, maniga E a família, como eu disse lá bem no comecinho do nosso vídeo É isto mesmo Prostituição infantil Toma conta de ruas de Moçamides E Mano G. Catepemboa não satisfeito com a situação Comentou o vídeo Para entender a matéria, na verdade E o movimento de União Nacional MUNI promete marcar a diferença na política angolana Grava bem esse nome MUNI Ei Grava bem esse nome MUNI MUNI Grava bem Porque eles prometem fazer história Acá no país Então guarda bem este nome Ah família Diz aqui Segundo o jornal de Angola Essa prostituição Promovido por adultos Com boas condições econômicas E é isto mesmo A autoridade Perde maior rigor Dos pais Ou melhor Dos pais E encarregados de educação Na fiscalização das amizades E escolhas dos filhos Os filhos não são culpados Nessa situação Estão a ver E é isto mesmo Vamos lá ouvir aqui A matéria completa Não se esqueça Que a nossa campanha Para prender esses marimbos Continua Para tirar o empelhado do poder Também continua Ok família Então se é mais Blá 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 Se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Vamos lá ouvir a matéria completa Em seguida Vamos ouvir O que o Manu Giga Tetemba Diz sobre essa situação Ok João Paulo Moçambdes A prostituição Praticada por grupos de menores Está a tomar contornos preocupantes A nível das ruas Da cidade de Moçambdes Denunciou o comandante provincial da Polícia Nacional no Namib O comissário Alberto Mendes Limão Que apresentava o balanço Da situação da delincância juvenil Durante o primeiro semestre do ano Disse que os menores envolvidos são Maioritariamente Do sexo feminino E têm idades entre os 9 e 15 anos A alta patente da Polícia Nacional Naquela região do país Revelou que por trás dos casos De prostituição infantil Estão grupos de adultos Com certa condição econômica A promover tal prática O responsável policial avançou Que as autoridades já identificaram Os pontos de concentração das raparigas Que ficam em grande número A partir das 16 horas No jardim da avenida Eduardo Mondelano Junto ao hotel E nas imediações da Capitania do Porto do Namib As meninas trabalhadoras de sexo São avistadas nas cercanias e em pensões Hospedarias e bares Bem como em baixo da ponte Sobre o rio Beru E nas imediações do Placa do Iaia Além da prática de prostituição As raparigas Por serem inimputáveis São aproveitadas pelos seus promotores Para comercializarem drogas leves Com destaque para a liamba No que toca ao domínio delituoso O comandante Limão avançou que Durante o período em análise As autoridades policiais Registaram um total de 46 crimes De natureza diversa Envolvendo 49 menores Em conflito com a lei Com idades compreendidas Entre os 10 e 15 anos Os menores são mais propensos A cometer crimes de furtos E de roubos praticados na via pública No interior de residências E em estabelecimentos comerciais Menos protegidos O comandante provincial salientou que Para a consumação das ações delituosas O modus operandiquiosão É um escalamento Arrombamento Subtreção fraudulenta e violenta Através do recurso a objetos contundentes Como facas Catanas Pedras Láminas Ou outros instrumentos De ferro Baixa criminalidade O comandante Alberto Mendes Que é igualmente o delegado Do ministério do interior Considerou que No Namibe Apesar do baixo nível de criminalidade Em relação às demais províncias A realidade referente aos crimes Praticados por menores É a mesma de outra partes do país Uma vez Tratar-se de um fenómeno social Que emerge no seio familiar Para o oficial superior da Polícia Nacional A educação infanto-juvenil Tem como pilares fundamentais a família e Depois O Estado Por isso Defendeu o resgaste dos valores familiares E uma maior autoridade dos pais Com vista a evitar os desvios de conduta De muitos adolescentes Muitos desses meninos seguem o intenso desejo Da obtenção de bens materiais E o consequente prestígio social Disse para avançar que a ânsia de estímulos O elevado nível de stress Consumo excessivo de álcool e de outras drogas Aliada à falta de recursos econômicos E ao baixo coeficiente intelectual São as principais causas desse fenómeno Alberto Mendes apontou Igualmente Os leves laços paterneis A extrema pobreza e desestruturação familiares Educação deficiente no lar E a falta de melhores formas de ocupações Como outras causas que estão na base de cometimento de crimes Mas por parte dos jovens e adolescentes Em consequência de tais comportamentos desviantes O responsável salientou que as consequências são várias Do ponto de vista individual Geralmente o delinquente apresenta sinais de lesões corporais Mutilações Deformações Depressão Apatia Baixa autoestima Distúrbios de sono É igualmente visível nele sinais de desgaste emocional e Mesmo Em última instância Temos casos de mortes Lamentou o comandante Limão Tendo acrescentado que Do ponto de vista social Registam-se casos de abandono do lar e da família Trocando-a pela rua Medidas preventivas Alberto Mendes sublinhou que Do ponto de vista económico O delinquente Que é pobre Furta e rouba diversos bens e valores monetários Para sobreviver e para consumo imediato Para inverter este quadro O delegado do interior apontou como medidas institucionais A realização de várias palestras e workshops Proteção dos menores através de políticas concretas Identificar e fazer o levantamento das vulnerabilidades familiares E potenciar parceiros sociais para a solução que visem mitigar o aumento da delinquência juvenil Do ponto de vista de enfrentamento ou policial As medidas são as de conhecer e acompanhar os menores em conflito com a lei Mediante as visitas domiciliares E nas comunidades onde residem Manos e manas Manos e manas Boa noite Saudações Aqui aproveito a oportunidade para cumprimentar Todos os ouvintes Daqui dessa página do nosso humano predador de notícias Portanto nós estamos a fazer esse vídeo rapidamente Em reação a um poste A um artigo pequeno que está no jornal de Angola Em que diz que fala sobre a prostituição infantil Mais propriamente na província do Namib Portanto o próprio artigo em si fala que menores de 15 anos de idade Estão envolvidos na prostituição infantil E sobretudo do sexo feminino Meu Deus do céu Isso é uma situação que nos inquieta Isso é uma situação de tirar o sono E sobretudo quando no mesmo artigo Está-se a dizer que por trás dessas crianças existem adultos Quem são esses adultos? Esses adultos têm que ser agarrados E têm que ser trazidos à barra dos tribunais Afinal de contas nós estamos a falar numa república Que se subscreve a todos os critérios da defesa das crianças Então nós não podemos aceitar isso no nosso país Se realmente estamos a olhar para o nacional Nacional Não podemos querer vir aqui E ver aquelas crianças Aqueles anjos expostos dessa maneira Isso é uma exposição Está a ver? O jornal da Angola nos meteu numa situação vulnerável Porque não vamos dizer só que Angola É o único país do mundo que isso acontece Isso acontece em toda parte do mundo Isso acontece aqui na Inglaterra Acontece aí Mas há que ter cuidado E agir com firmeza e ação E encontrar quem são essas pessoas Essa pessoa que investigou esse artigo Teve essa informação de quem? Onde é que essa informação Onde é que foram buscar essa informação? Quer dizer, isso aqui é uma situação muito caricata Uma situação ao mesmo tempo sensível Mas também nos tira o sono E nos deixa a pensar que afinal de contas Estamos a viver na República das Bananas Está a entender? Isso dá aso para os estrangeiros irem no nosso país E começarem também a abusar das nossas crianças Quem são os clientes desses miúdos? Quem são os clientes que estão a pagar essas crianças de 15 anos Para fazerem essa prostituição Para o jornal da Angola meter aquela notícia Que crianças moçambres no Namib Estão a se prostituir E sobretudo Quando falam crianças E sobretudo do sexo feminino Quer dizer que também do sexo masculino Também estão envolvidos Isto é grave Está onde Está onde A ministra A ministra da promoção Da família Está onde o secretário de Estado Para os assuntos sociais Essa situação tinha que se atacar E ser grave E ser lesível A pessoa humana angolana Estamos há 10 anos a dizer Que nós não vamos ter um país Muito forte Se nós não primeiro molhamos Na pessoa humana angolana No cidadão No ser humano Agora esses nacionalistas Che de tóxico Que vem aqui falar de partidos Que vem aqui falar E acham que ser nacionalista É a bandeira do partido É o pão que o partido Vai lhes garantir Esse nacionalista Tem que saber Que nós Os novos nacionalistas Nós Os cotas angolanos Os novos cotas angolanos Dentro do rumo Porque essa coisa De chamar cota Cota tem que acabar Nós também já somos cota Temos idade de cotas Hoje estamos a ver A fotografia dos nossos pais Que ontem foram detidos No 27 de maio Tinham 23 Tinham 24 anos Nós temos mais de 23 24 anos Por que não assumimos A responsabilidade Chegou a hora De nós assumirmos Nós cotangolanos Jicatetemba Cota angolanos Está aqui a chamar a atenção Que nós estamos contentes com isso E não somos nacionalistas Que só andamos A se pendurar Nos ganhos do partido E mostrar o certificado Que tivemos pelo partido Isso não vai nos levar Lado nenhum Os nacionalistas Estão preocupados Da forma que o cidadão São tidos E são achados Na sociedade Como é que eles Estão a ser tratados Estão a ter acesso A aquilo que é do país Então as instituições Do nosso país Não fazem nada Para ir defender Aqueles meninos Que estão na prostituição O jornal da Angola Não devia avisar As instituições infantis O jornal da Angola Escreveu para estas pessoas Escreveu para o ministro Da justiça Dos direitos humanos Escreveu para a ministra Da promoção da mulher Escreveu para as famílias Olha que o jornal da Angola É um jornal Estatal Essas pessoas Do jornal da Angola A maior parte Tem contato aí Com o MPLA Por que vocês não foram Avisar no governo da Angola Isso é bom Peça 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 Meia dúzia De nacionalistas Que anda aí Sem sentido de noção E direção O que é ser nacionalista E fica a defender Coros do partido Devíamos é defender Essas crianças Porque essas crianças São a continuidade De nós todos Angolanos Quer da UNITA Quer do MPLA Quer da FENELA Quer de Cabinda O CUNENE São essas crianças Então essas crianças Têm que ser defendidas Com garra Dentes e unhas E serem protegidas Acima de tudo Por isso é que estamos A dizer que Entendemos sim senhora A situação Do Ministério da Saúde Que está muito 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 Está com um trabalho Muito forte de destaque Mas temos que pôr Na nossa agenda Para dizer que tem que Lutar para que haja Prevenção 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 Das crianças Que estão a ser Diagnostificadas Com as doenças Reinais É importante Em vez de criar um hospital Porque as pessoas Que estão dentro Daquelas clínicas Que estão a providenciar Os serviços Que estão a ganhar o dinheiro Mas nós estamos A pôr em risco O futuro Então estamos preocupados Já não estou mais aqui A vir dizer Porque cota fulano Não Eu cota jica Eu cota jica Nacionalista angolano Estou chateado Não estou contente Por causa dessa situação E as pessoas De direito Na nossa sociedade Que comecem A ser responsáveis E que comecem A levar as coisas A sério Estamos a pôr em vida A vida de criança Quem é que vai ser A nossa continuidade Você pensa que os futuros Fernando Dias Do Santo da Piedade Nandão Vão ser quem Vão ser esses para sempre Quem é que vai ser Os futuros Presidentes da República Quem é que vai segurar Angola São esses meninos Ou estamos em 2020 Põe só mais 20 anos em cima Vá ver se muita gente Já não vai estar aqui Mesmo até Se é próprio Mano Jica Que estava a falar Mais 20 anos Estamos a bater Na casa dos 60 Estamos a patinar Com a água turva Que bebemos Com essa vida Que nós temos Que nos dão Na terra dos outros Comidas intoxicadas Nós não vamos chegar Até aí Vamos ter que ser sinceros Então esses milhos São a nossa continuidade Tem que ser protegidos Obrigado 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 Eu acredito Eu acredito As pessoas que estão Atrás disso São pessoas que têm condições E as crianças Que são vítimas Nessas situações Está a entender Por quê? Porque estão com fome Querem dinheiro Está a entender Querem melhorias Nas suas vidas Então não conseguem trabalho Nunca O único meio Que eles conseguem É que é Se prostituir É triste Está a entender É totalmente triste Espero que o governo O SIC O PGR Prenda esses camaradas Entendeu? Prenda esses bandidos Está a entender E a família E também como disse Lá bem no comocinho Do nosso vídeo É isso mesmo O movimento nacional Ou melhor O movimento de União Nacional Promete marcar A diferença Na política angolana Aleluia Olha Pela primeira vez Temos um partido Em Angola Ou melhor Teremos um partido Em Angola De direita Eu amo a direita Eu amo a direita Até sou extremo Podem me falar Que eu sou extremo Está a saber E a família O MUNI Eu tenho dito aqui já Há algum tempo Sobre esse novo partido Que foi criado em Angola Ah Criado Acho que no ocidente Não sei muito bem Depois eu trago aqui A biografia do MUNI E do próprio chanceler E aqui é o Carlos Imponda Ainda não consigo pronunciar Bem o nome dele Vamos ler aqui A matéria Não é família É isso mesmo O movimento De União Nacional MUNI Efetuou No dia 21 Do mês Ano Em curso A entrada Dos documentos Para a legalização Do partido O dia De hoje Foi assinalado Como abertura Das atividades Isso já foi Acho na sexta-feira O ato O ato aconteceu Na sede nacional Do partido No município De Viana Por Isidio Cangangio Vamos continuar Aqui É isso O passo a seguir É aguardar Que o Tribunal Constitucional Credencie A comissão instaladora Para chegarem Na fase De recolha De assinatura Hermelinda Freita Uma das coordenadoras Da comissão Reconhece Que o seu partido Terá muito trabalho Na recolha De assinaturas Porque segundo conta Tem representações Em todo o país Nós temos Uma missão E essa missão É precisamente Salvar Angola Ioi Nós queremos Salvar Angola Está entendendo E para salvar Angola Precisamos mesmo De um partido De direita Precisamos De um partido De direita Nós já vimos Que comunismo Socialismo Ditadura No país Não deu certo Precisamos De um partido De direita E Angola Não temos Então Está aí o MUNI É a chance Pesquisem mais Sobre o MUNI É muito importante Família Pesquisem mais Ah predador de notícias Ah você está Você já falei aqui Família Nós queremos Coisa boa Para o país E coisas boas Para o país Temos que aplaudir Entendeu Eu gostei Do MUNI Porque não quer dizer Que eu seja membro Eu não sou membro Do MUNI Atenção Eu não sou militante Do MUNI Não sou Mas Eles têm Política de direita Então é bom Para quem não sabe O que é de direita Tenta pesquisar Mais uma vez O que é ser de direita O que é ser da esquerda O que é ser do centrão Os dos centros São falsos Porque comem dos dois lados Os de esquerda São esses Vai empelar Entre outros Entendeu E de direita E de direita E nós não temos No país São um partido Totalmente conservador Então preste atenção Na mensagem Presta atenção Na mensagem Continuando aqui O que a Irmelinda Freitas Falou Os angolanos Devem se perguntar Por que o nosso país É rico Mas as pessoas Passam fome Não tem emprego O país é rico Mas nos hospitais As pessoas Morrem por falta De medicamentos É o momento De repensar Angola E devolver A pátria A sua grandeza Disse A Irmelinda Freita Isso é verdade É isso que nós queremos Está a entender É isso que nós queremos Está a entender A Irmelinda Freita Ainda foi ousada Em falar que Ou melhor É de opinião Que Angola Não é herança De ninguém Se não Dos angolanos Verdade Irmelinda Está a entender E aqueles que se intitulam Como proprietário Devem mudar Já É isso mesmo O MPLA O Ixofuca Já temos um partido De direita Ainda está a lutar Para ser legalizado Mas já temos É um começo bom O Ixofuca O Ixofuca Calimauia Vale O Ixofuca O Tissola Está a entender É isso mesmo Mas a luta É de todos nós Devemos começar Agora com o Muni No comando Concluiu Hermelinda Freitas O Muni começou Com a PIDA Partido Deusista Independente De Angola Fundado em 1997 Quando levaram O processo Ao Tribunal Constitucional Para sua legalização Foi rejeitado Por ter Uma sigla Religiosa Que é Deusismo No dia 4 de julho De 2010 Foi fundado O movimento Nacional O movimento De união Nacional Que é o Muni Com a ideologia Deusista Centro da perspectiva Nacionalista Conservadora E tem como líder Doutor Card Manuel Sarnem Imponda Vocês vão saber Aqui agora O perfil Do líder Do Muni Que é o Manuel Sarnem Imponda De 51 anos De idade Nasceu No dia 17 de setembro De 1969 No município De Anguilan Província Do Uiji É filho De Manuel Bernardo Pedro Um dos comissários Da luta armada De 15 de março De 1961 De Maria De Maria Rui Gabriel Formado Precisamos Precisamos Olha O ruim é que eu vou falar Aqui direita Esquerda Centro Vocês não vão conseguir Entender Por quê Porque aqui no país Nós não temos possibilidade De estudar isso Entendeu Não temos possibilidade De investigar isso Mas se vocês quiserem Pesquisar Sobre a esquerda Direita Eu depois vou trazer Aqui uma matéria Quando eu vou trazer Mais uma Eu vou tentar Procurar na internet Né O O perfil Do 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 né e é isso mesmo Ok família então é mais ou menos isso os vídeos de hoje forem se vocês curtir sabem o que fazer se inscrevam no canal família olá o muni tá virei tá virei para dar corrida não é pela é isso então família então eu tô no jeito é tudo ele né até o próximo vídeo mstv que a sua opinião porque só você querendo a opinião verás que você vai o expertencente da esquerda da direita ou do central Ok família então mas participe na direita é melhor coisa que você faz é porque a direita é totalmente conservadora para entender é totalmente conservadora não admite essas falcatruas aí de gatunice de roubalheira de corrupção a direita é totalmente conservadora para entender família então eu tô no jeito mais uma vez eu tô com ele até o próximo vídeo nesse TV a TV que chega até você a TV que não vai julgar você maniga